Sem mais delongas, já apresentando a nossa bancada, vamos aqui em porta aqui com toda a seriedade necessária e que porque a gente não pode ignorar o que está acontecendo na Venezuela, segue escalando toda essa disputa diplomática sem fim e em caráter simbólico Edmundo Gonçalves, dada a falta de opções, né Fabrício, se autoproclamou presidente eleito, pelo visto. As notícias que vem de lá são as piores possíveis, com várias notícias indicando perseguição implacável contra qualquer opositor, contra qualquer cidadão que ouse questionar a vitória de Nicolás Maduro, essa vitória farsesca, essa fraude completa. Enquanto isso, a Suprema Corte voltou a convocar Edmundo Gonçalves perante o tribunal para responder algumas perguntas. Para quê? Na última sexta, ele não compareceu à sessão, pois temia ser preso. Olha o nível que tudo isso está chegando. Vamos tentar aqui descortinar tudo isso que está sendo dito. Fabrício, ajuda a gente aí. As últimas atualizações, o que mais tem roubado as manchetes nesse exato momento. Essa questão do tribunal ter convocado o Edmundo Gonçalves para conversar sobre as eleições foi bastante destacada nos últimos dias, aliás, nas últimas horas, melhor dizendo, porque a Edmundo Gonçalves tem sim esse temor de acabar sendo preso. Mas o que mais chamou a atenção, e isso a internet foi tomada por isso, nas últimas horas, foi Nicolás Maduro simplesmente desinstalando o WhatsApp na frente de todo mundo, pedindo um boicote ao WhatsApp e a outros aplicativos, redes sociais por todo o país, que segundo ele estariam sendo utilizados ali para promover informações contra o governo, para provocar o caos e a desordem, levar o fascismo ao governo. E aí ele apareceu ontem numa coletiva e simplesmente falou, eu estou desinstalando o WhatsApp aqui na frente de todo mundo, agora vai todo mundo usar o Telegram e o WeChat, que são aplicativos russo, o Telegram, e o WeChat, que é chinês. E aí ele dizendo, nunca mais vamos usar o WhatsApp na verdade, vamos ver se vai funcionar. Muita gente vai aderir a essa tática aí de Nicolás Maduro, mas ele está agora criticando os meios de comunicação, promovendo uma guerra, digamos assim, contra os meios de comunicação, contra os aplicativos, melhor dizendo, contra as redes sociais, por conta disso, por conta dessa onda de informação, de chuva de notícias que chegam e mensagens que são ali transmitidas, por onde a oposição, inclusive, está atuando muito fortemente para convocar protestos, para continuar ali com toda a sua movimentação. Excelente Fabrício, e vamos trazer agora ele, em definitiva aqui no nosso Morning Show, ele que reconhece Nicolás Maduro. Reconhece Nicolás Maduro como um grande ditador decrépito aí, já nas últimas. Roberto Mota está aqui com a gente? Confere. Beleza, Mota? Confere. Agora sim. Bom dia, Marinho. Bom dia, meus amigos. Bom dia, nossa querida audiência. Estou de volta. Indo ainda na linha aqui, Mota, do que o Fabrício trouxe, Maduro segue aí acuado, começando a eleger alvos externos, inimigos imaginários quase, né? E criando esses bodes expiatórios aí para poder ficar ali acirrando a militância dele, né? Lembra muito o Saddam inventando que o Kuwait era um país rebelde, o próprio Gaddafi chamando a Suíça, que ali botou na prisão o próprio filho dele como um país terrorista em algum momento. Como é que você está vendo esses delírios paranoicos nesse exato momento? Da mesma forma que você, Marinho, eu acho que alguns países, quando olham para a Venezuela, têm a sensação de que estão olhando para um espelho. Nós estamos vendo coisas que já aconteceram em outros lugares. É a mesma receita, né? Maduro acusa os seus adversários de fascistas. Essa é a primeira coisa que um ditador totalitário de esquerda faz, dizer que todo mundo quer contra ele é fascista. Maduro atacou as redes sociais, atacou o Elon Musk, disse que o Elon Musk está por trás dos ataques cibernéticos à Venezuela e agora, segundo as palavras dele próprio, ele resolveu romper relações com o WhatsApp. A verdade, como a gente já falou aqui várias vezes, é que a internet, os telefones celulares e as redes sociais são o terror dos políticos populistas e autoritários porque tudo o que eles dizem pode ser desmentido e ridicularizado imediatamente. E não há nada que um ditador tema mais do que um bom meme. Agora, Pepe, eu quero muito ouvir você também porque ontem 30 ex-líderes de Estado e de governo de 13 países diferentes aqui da nossa região cobraram que o Brasil, claro, na figura do presidente Lula, reafirme, abre aspas, o seu inquestionável compromisso com a democracia e a liberdade, fecha aspas. Na Venezuela, evidentemente, eles todos assinaram uma carta divulgada pela Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas. Enquanto isso, o Brasil segue esperando o acesso aos documentos oficiais, as atas oficiais que virão do além, de acordo com o Maduro, para se manifestar finalmente. E, claro, ali um grupo formado por Macri da Argentina, o Laço do Equador, o Quiroga da Bolívia, dentre tantos outros ali mais associados ao espectro da centro-direita ou direita latino-americana. Vai surtir algum efeito? Ou é só mais um cabo de guerra ideológico que não vai a lugar nenhum? É um cabo de guerra ideológico, certamente. Todo mundo está de olho em como é que vai se posicionar o governo brasileiro oficialmente. E como é que vai se portar o Lula, de acordo com todas as provas que estão nesse processo eleitoral da Venezuela, que apontam para a fraude do processo eleitoral. Então, o que a gente está vendo na Venezuela é um grande teatro. O Maduro pedindo para a corte superior do país, que é ligada a ele fazer auditoria das contas. Você vê agora, recentemente, o presidente do Conselho Nacional Eleitoral apresentando a tais atas de eleições, que todo mundo sabe que, no mínimo, suspeita, e certamente fraudada com o tempo que ele levou a mostrar. Então, todo mundo está preocupado em como é que vai se posicionar o governo brasileiro e o Lula. Até porque a gente sabe que o Brasil tem um papel muito importante dentro da Venezuela. Ainda mais depois que vários países democráticos, Argentina, Chile, saíram da Venezuela, expulsos pelo Maduro por se posicionar. E o Brasil, então, nesse sentido e nesse cenário, tem uma situação um pouco complicada. Porque, na minha opinião, não pode se colocar e falar contra o regime Maduro de uma forma direta e enérgica e ser expulso da Venezuela e deixando os venezuelanos fora, sem qualquer tipo de amparo. Então, no meu modo de ver, o governo brasileiro, junto com a oposição e o governo, tem que tentar articular, resolver o problema da Venezuela de forma institucional e negocial. A gente não sabe como é que está todo o cenário. A gente está pegando partes do tabuleiro, partes dos peões do jogo, e está tentando fazer uma análise de acordo com a informação que nós temos. Mas, certamente, o Edmundo Gonzalez e a Corina Machado irem a público, fazerem uma carta dura, se proclamando o Edmundo Gonzalez como presidente da Venezuela e conclamando as forças militares a tomar o partido e ficar do lado do povo respeitando a soberania nacional e soberania do povo da Venezuela. Isso indica muita coisa. E eu espero que a Venezuela esteja dando um próximo passo em relação à democratização e o fim do governo ditatorial do Maduro. Claro que a gente quer muito ouvir também aqui o nosso Mano Ferreira, o nosso Palombo, mas essa história de se autoproclamar presidente da Venezuela, a gente lembra bem Juan Guaidó. Lembra dessa figura? Lembra dele? Hoje deve estar tomando pina colada ali na beira-mar em Miami. Será que o Edmundo Gonzalez vai se juntar a ele e vai pedir, não sei, um cheeseburger ali em algum restaurante de Miami e vai ter o mesmo desfecho? Ou será que dessa vez vai ser um pouco diferente? Eu confesso que eu não gosto do hábito que nós tivemos na imprensa brasileira e latino-americana de falar em autoproclamação. Porque não se trata de autoproclamação. O Gonzalez agora, ué, foi eleito pelo povo. Então não é autoproclamado. É eleito. É eleito. Primeiro ponto. Mas tem uma questão formal, na verdade. O Guaidó foi naquele contexto que o regime tinha perdido maioria no Congresso e aí convocou uma constituinte para dar uma pedalada democrática no legislativo que eles não tinham força e segundo, seguindo a Constituição da Venezuela o Congresso declarou o Guaidó presidente. Ele não foi autodeclarado. O Congresso seguiu o rito. Só que a ditadura não se importa com legalidade, não se importa com critério algum. Esse é o grande problema. Já voltamos com você já já, Armando Ferreira, pelo seguinte. Vamos convocar aqui, nesse exato momento, a Fabiana Oliveira. Ela que é professora de Relações Internacionais, especialista em América Latina e Venezuela. E eu quero muito entender, a partir de todo o conhecimento de causa dela, experiência dela, especialmente traçando paralelos históricos, para tentar entender se dessa vez pode ter algum desfecho minimamente diferente ou se novamente a bota ali do governo chavista de Nicolás Maduro vai prevalecer. Tudo bem, minha querida? Muito bom dia. Bom dia, André. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês no Morning Show. Bom dia a todos os demais integrantes do programa. Olha, professora, um dos principais sustentáculos da ditadura de Maduro e Chaves, que já se alastra há mais de 20 anos, vem, claro, ali das Forças Armadas. Você vê algum sinal de algum racha que pode ter um impacto significativo nesse sentido ou isso é só uma vã ilusão nessa altura? No curto prazo, parece muito pouco provável, né? Porque existem vários interesses que sustentam essa aliança no PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela, o partido do Nicolás Maduro, com as Forças Armadas venezuelanas e também com a polícia venezuelana. Então, até um pouco sintomático disso, nesses últimos dias, a Maria Corina Machado, que é efetivamente a líder da oposição na Venezuela, ela tem tentado conversar, ela tem tentado chamar, né, então, essas lideranças das Forças Armadas e das Forças Policiais a razão, entre aspas, né, para que desconsiderem as ordens que estão sendo feitas pelo governo e para que deixem de responder de maneira violenta aos protestos, né, e tudo mais. Mas isso parece muito pouco provável, no final das contas. E o próprio Maduro, ele tem falado muito, ultimamente, em uma espécie de união cívico-policial-militar. Então, uma união para defender o país formada pelas Forças Armadas, pelas Forças Policiais e também pelas milícias bolivarianas, né, então, setores populares que se formaram já ainda na época do Hugo Chávez com a intenção de se defender ali o processo que foi chamado ali de revolução bolivariana, revolução de socialismo do século XXI, né. Excelente, professora. Vou trazer aqui agora o nosso delegado Palumbo para te fazer uma pergunta também. Professora Fabiana, bom dia. Obrigado por participar do programa. Queria saber da senhora se a senhora acha que as redes sociais têm força para enfraquecer cada vez mais o Maduro. Haja vista que ele quer banir lá o WhatsApp, Instagram e as redes sociais que não são de países aliados. Bom dia, delegado Palumbo. É uma ótima pergunta. As redes sociais, elas efetivamente têm, assim, um papel enorme, né, em todos os processos políticos em qualquer lugar do mundo. Então, eu não acompanhei exatamente com esse pronunciamento do Maduro, né, com respeito ao WhatsApp. pelo que eu escutei aqui, inclusive de vocês comentando, enquanto eu estava aqui nos bastidores, parece que ele sugeria, né, à população que desinstalasse esses aplicativos e que recorresse, então, a esses aplicativos que não eram produzidos em países imperialistas, entre aspas. Mas me parece muito pouco provável que, no final das contas, a população faça isso. E, até o momento, não me parece que o que nós temos é uma decisão, por exemplo, do Tribunal Superior de Justiça da Venezuela de suspender o funcionamento desses aplicativos no país. E, mesmo se fosse o caso, a gente viu acontecer isso aqui no Brasil, existem várias formas para que a população possa continuar acessando essas plataformas, como a gente viu aqui acontecendo com o Telegram, né. Então, me parece pouco provável que, se essa for realmente a intenção do governo, de tentar impedir a circulação de informação, de comunicação, que quer que seja pelas redes sociais, me parece muito pouco provável que o governo possa ser exitoso nisso, na Venezuela ou em qualquer lugar do mundo, né. Sem dúvida alguma, Fabiana Oliveira segue aqui com a gente, especialista em relações internacionais, professora também, Fabrizio Netsk, por que não? Vamos fazer uma pergunta aqui. Professora, bom dia. A gente tem visto uma movimentação do Tarik Saab, que é o procurador-geral lá da Venezuela, indo atrás da oposição. E eu queria ver como é que você entende a questão do aparato estatal, de ainda estar ali orbitando em torno do Maduro, mesmo com a sociedade mais fragmentada, tudo mais, ainda há um aparato estatal muito forte em torno dele, não? Exatamente, Fabrizio. E isso se explica pelo fato de que o Hugo Chávez, ele chegou ao poder na Venezuela em 1998, as eleições de 98, assumiu em 1999, então nós estamos falando aqui de algumas décadas, né, com o PSUV no poder. E aí, com isso, você tem muito tempo para você ir modificando, né, a conformação das principais instituições do país, aqui nesse caso, especialmente do Judiciário, a própria Comissão Nacional, o próprio Conselho Nacional Eleitoral, que tinha ali dois representantes da oposição, mas na maioria eram representantes do partido no governo. Então, isso se explica principalmente pela longa duração, né, da permanência desse partido no poder, mas é óbvio, a gente também tem outras questões um pouco mais complexas, né, então, como vocês haviam comentado aqui um pouco antes, em 2018 o governo havia sido derrotado, por exemplo, nas eleições legislativas, e como saída, deram início, né, um processo, uma Assembleia Constituinte, que retirava, então, desse legislativo formal as suas funções, né. Então, então é isso, a gente vem com esse processo que já leva décadas, e aí com isso o partido, ele vai ocupando esses espaços dentro das instituições, definitivamente. Então, quando eu estava lendo também as notícias sobre essa questão do posicionamento, da Fiscalia Geral, da Procuradoria Geral da Venezuela, sobre indiciar, né, alguns líderes da oposição, o nome me chamou a atenção, né, ah, mas esse nome, ele é, e aí você vai procurar, e de fato, então, o presidente do CNE tinha sido deputado pelo PSUV, então, está tudo muito interligado. Então, sem dúvida alguma, tudo muito interligado, uma ação aqui pode gerar um efeito drástico e catastrófico do outro lado, então, todo mundo na Berlinda, no fio da navalha, seguindo adiante em todas essas discussões. Quero trazer o nosso Roberto Mota também diretamente do Rio de Janeiro, professora Fabiana Oliveira. Talvez, Mota, aí também, para entender o impacto que os Estados Unidos pode ter, se tem alguma medida mais enérgica que pode ser tomada. Enfim, palavra é sua, Mota. Professora, eu tenho uma dúvida, que às vezes, eu acho, que tem muita gente fazendo uma leitura muito simplificada da situação da Venezuela, achando que basta tirar Maduro, Maduro sai e aí assume o Edmundo e a coisa vira. Mas, como a senhora acabou de dizer, são duas décadas, mais de duas décadas de aparelhamento do Estado. Lembra muito a situação, por exemplo, da Alemanha, logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde ela estava tomada pelo aparelho nazista e foi preciso um trabalho longo de desnazificação da Alemanha até que ela se tornasse uma democracia. Como é que se faz a desbolivirização da Venezuela? Como é que a gente limpa o entulho de Maduro e quanto tempo vai levar para isso? Nossa, essa é uma questão difícil, né? As instituições deveriam levar algum tempo, de fato, mas eu acho que o processo mais complicado para, pensando, numa eventual chegada da oposição ao poder, o processo mais complicado vai se dar no nível da sociedade mesmo. Porque, no início, antes de que as eleições acontecessem, se falava muito do favoritismo do Edmundo Gonçalves, obviamente, mas eu confesso que eu tinha um pouco de, um certo, assim, um pé atrás, eu pensava, não, de fato, a oposição deve vencer, mas eu não daria essas eleições como uma vitória fácil, assim, clara, por uma simples razão. Além de questões de irregularidades no processo eleitoral, de um eventual fraude, o que eu pensava era no seguinte, o movimento bolivariano, por assim dizer, ele tem uma capilaridade muito grande em alguns rincões do país. Então, se a gente observar bem, mesmo nessas atas apresentadas pela oposição, existem alguns lugares na Venezuela em que o Maduro ainda havia ganhado com cerca de 60% dos votos sobre o Edmundo Gonçalves. Apesar de tudo que a gente assistiu ao longo de todos esses anos, uma crise humanitária sem precedentes, uma crise migratória absurda, então, existe uma capilaridade muito grande. O PSUV tem cerca de 5 milhões de filiados no país inteiro. Então, é óbvio que a gente tenha assistido a um descolamento de uma parcela da população que era mais próxima do partido, eventualmente até filiado. A gente tem assistido a alguns lugares que eram fortemente chavistas, que agora passaram a ser muito mais críticos ao governo, mas ainda assim esse processo no nível da sociedade eu acho que ele seria muito mais demorado. Por isso que eu estava, eu tive a oportunidade de participar aqui com vocês na semana passada em um outro programa e o que eu comentei era justamente isso, que assim, não importa quem ganhe agora, os próximos anos na vida dos venezuelanos serão muito tumultuados. Então, e é isso que a gente está vendo, né? Sem dúvida alguma, obrigada demais. Doutora Fabiana Oliveira, ela que é especialista em relações internacionais, desfilando todo o conhecimento dela, ela que foi aluna do nosso querido Gustavo Segre, pelo visto, que me mandou uma mensagem e disse que você era muito boa na sala de aula e comparecia. Não dá para perguntar se o Segre era bom professor, não? E o Segre era bom professor? Maravilhoso, maravilhoso, um dos melhores. que acredito. Ah, é muito bom. Beijo, querida, obrigado demais. E a gente faz votos aí como... Eu que agradeço. Obrigado.